Olá a todos, bem-vindo e obrigado pela tua participação aqui junto ao tutorial exposto no canal. Antes de começar o assunto de hoje, eu queria dizer a vocês que lamentavelmente eu acabei perdendo aqui o meu instrumento de trabalho, que é o meu notebook, e em decorrência disso, aquela continuidade de tutoriais que eu vinha fazendo anteriormente não vai ser possível nesse instante, até eu ter condições de futuramente estar investindo num próximo equipamento. Até lá, eu vou estar aqui contando com apoio e colaboração de alguns colegas, de alguns amigos e parentes que poderão estar cedendo aqui os seus equipamentos para eu poder realizar tutoriais como eu vou fazer aqui nesse momento. Então, no assunto de hoje, eu quero falar um pouquinho a respeito de um recurso denominado keyframes. Então, o que são os keyframes? Na verdade, os keyframes são chaves de animações. São essas chaves que vão promover a mobilidade de todo o nosso processo desenvolvido aqui nos projetos que realizarmos na área 3D. E essa mobilidade, através dessas chaves, ela é possível quando nós usamos essa janela que fica aqui na parte inferior, denominada a timeline ou linha de tempo, que é a janela onde nós vamos provocar as animações. Perceba que essa janela, ela é composta de uma barra que é representada por uma quantidade de quadros iniciais que o Blender coloca de aproximadamente 250 quadros. Esses quadros, eles podem ser aumentados ou diminuídos para nós fazermos uma animação com maior ou com menor tempo. Quanto maior o número de quadros, maior o tempo da animação. Quanto menor o número de quadros, menor o tempo da animação. Ou seja, aqui vai representar o quadro e o tempo com que os processos de animação serão realizados através dessas chaves. Para elas serem inseridas, elas têm algumas formas distintas. A exemplo, eu posso utilizar a concursor na área principal, a tecla I. Percebam que eu abro um menu denominado menu de inserção de quadros chaves, que é o Insert Keyframe Menu. Lá eu tenho as chaves de locação, que é o Location. Rotação, que é o Rotation. Scaling, que é a escala. Lock Rot, onde eu envolvo locação e rotação. Lock Rot Scale, onde eu envolvo três chaves, que pode ser de locação, rotação e escala ao mesmo tempo. Lock Scale, que representa a locação e a escala. E o Rot Scale, que é a rotação e a escala. As demais escalas aqui são idênticas à primeira, porém, são escalas de chaves que vão trabalhar com algumas funções distintas. A exemplo, da função delta e visual que veremos oportunamente. Vamos, então, fixar nossa atenção para essas chaves que vêm do Location até o Lock Scale. Outra forma que nós temos de adicionar essas chaves, substituindo esse atalho, é vindo aqui no menu, no cabeçalho, Object, clicando em Object, que é o objeto, e clicando na opção Animation, que é a animação. Vocês vão ver que eu tenho aqui o Insert Keyframes. Eu posso clicar com o botão esquerdo e eu abro aquela mesma janela que eu abri com o atalho. Outro modo também rápido é utilizar o botão direito do mouse, onde eu tenho entre as opções do menu de contexto, a opção Insert Keyframes. Clicando, eu tenho as mesmas chaves aqui disponíveis. Outro modo de nós inserirmos a chave de animação através aqui da Timeline, vou abrir aqui esse menu que fica à direita, usando a tecla N, eu abro o menu, que é o nosso menu de propriedade da 3D View. Eu vou clicar aqui no item. Veja que eu tenho as opções de transformações que envolvem locação, rotação e escala ao mesmo tempo. Essas transformações, elas podem ser feitas através dos eixos de forma individual. Eu posso deslocar aqui com a setinha da direita e esquerda para fazer movimentos desse objeto, seja de locação, que é o deslocamento, seja de rotação, que é o ângulo, ou seja de escala, que é a dimensão do objeto. Outra forma que eu tenho para poder também suprimir esses manipuladores aqui é vindo nos ícones que estão sendo representados aqui na barra da esquerda. O ícone de Move, onde eu selecionando o objeto qualquer aqui da área, eu posso ativar a opção Move, eu vou ter o manipulador de movimento do objeto. Se eu selecionar o segundo, eu tenho os círculos que vão fazer o ângulo do objeto a depender do seu eixo. E tenho também as setas de ponta quadrada que vão escalonar por um todo ou através do eixo objeto na área espacial. E tenho também o ícone que representa todos os modificadores ao mesmo tempo, o de transformação, o de posição, de rotação e de escala. Temos também como utilizar teclas de atalho como o R de rotação, onde nós podemos rotacionar o objeto. Eu queria que vocês notassem que na barra da direita, quando eu movimento o objeto aqui de forma livre, todos os eixos estão sendo movimentados na opção de rotação. Se eu utilizar a tecla S de escala, todos os valores de escala na barra da direita estarão sendo alterados, como também da dimensão do objeto. Se eu utilizar a tecla G, eu estou movimentando de forma livre todas as informações pertinentes aos eixos de locação estarão sendo movimentadas de forma constante também aqui na opção location. Então, para nós fazermos a inserção de quadros-chaves ou a mobilidade de qualquer objeto, a gente pode utilizar tanto o objeto como as suas propriedades para desenvolver a animação. Vamos entender então de forma prática como é que a gente pode fazer uma animação por meio de uma chave. Então, o tipo de animação que eu vou mostrar a vocês aqui é a animação de transformação, onde ela pode envolver locação, rotação ou até mesmo a escala. Vamos apontar nossa visão para a nossa linha de tempo. Eu quero fazer uma animação desse objeto de deslocamento do objeto. Bem, pessoal, como a nossa timeline tem 250 frames, que nos dão aproximadamente 10 segundos, se nós quisermos utilizar 4 segundos, nós vamos entender que para cada 25 frames, nós vamos ter 1 segundo de vida. Então, se 25 frames equivale a 1 segundo, se nós quisermos deslocar esse objeto em 4 segundos de um ponto para o outro, a gente multiplica 25 por 4, que vai dar 100 frames. Então, nós vamos o quê? Utilizar aqui na timeline uma animação onde nós vamos do frame 1 até o frame 100, ou então do frame 100 até o frame 200, ou então do frame 40 até o frame 140. Ou seja, nós vamos ter 100 frames para termos 4 segundos de vida. Então, para facilitar mais ainda, eu vou mostrar a vocês como a gente pode editar uma chave de animação utilizando os 100 frames aqui iniciais. Eu vou selecionar o objeto, eu vou selecionar o frame 1 aqui na timeline, e nesse ponto aqui eu quero gravar uma chave de animação. Então, o modo que eu tenho para fazer é utilizar o atalho, ou vir em object, ou então botão direito, para utilizar a opção insert keyframes. Vamos usar o atalho que fica mais fácil. Eu vou teclar a tecla I, surgiu o menu. Como eu vou fazer apenas deslocamento, eu posso utilizar uma chave só de deslocamento aqui. Ou posso também utilizar qualquer chave que tenha a opção lock envolvida. Vamos utilizar somente o location. Então, clicando aqui, observe que quando eu clico com o botão esquerdo na palavra location, aqui na transformação, as coordenadas x, y e z tiveram aquela chave gravada com x em zero, y em zero e z em zero. Ou seja, nesse ponto aqui, ele gravou uma chave, e essa chave foi gravada na parte inferior, utilizando o eixo x, y e z. Eu quero que esse objeto se desloque apenas pelo eixo x. Quem é o eixo x aqui? É a linha vermelha, que é essa linha aqui imaginária. Então, se eu quero que ele se desloque para o fundo, eu posso selecionar o objeto. Uma das formas que eu tenho de movimentar é usando a tecla G, o eixo x. Gx, eu consigo deslocar o objeto. Vocês vão ver que os valores lá em transformação estão diminuindo de forma negativa. Por quê? Porque ele está se movimentando contrário à direção da seta. Quando eu clico aqui com o botão esquerdo, eu fixo e digo que esse objeto, nesse ponto, ele estará nessa posição. Para eu poder regravar a chave por cima, para redefinir a posição do objeto, eu posso novamente utilizar a tecla I e novamente utilizar Location. Veja que ele regrava por cima e mantém todas as características do ponto em que o objeto se encontra. Agora, para fazermos esse objeto se movimentar para frente, nós temos que criar aqui os 4 segundos que nós precisamos para fazer o objeto sair daqui desse ponto até o centro. Então, como nós vimos, nós vamos precisar de 100 frames. Então, de 1, eu preciso mais 99. Então, eu vou no frame 100. Selecionando o frame 100, eu posso agora, em vez de utilizar o GX, posso utilizar outro recurso para deslocar. Selecionando o Move, eu utilizo a seta de transformação, de movimento. Eu vou encostar o cursor na seta vermelha, que é o eixo X, pressionar o botão esquerdo e arrastá-lo para esse ponto. Então, aqui no frame 100, eu quero que o objeto esteja nessa posição. Aí, eu vou adicionar a segunda chave que vai promover esse deslocamento. Porém, notem que aqui, somente o X sofreu alteração. As demais, não. Então, quando eu utilizar a tecla I e usar o Location, eu gravo por cima e eu já fiz uma animação. Uma animação no frame 100, o objeto nesse ponto. E uma animação anterior no frame 1, o objeto nesse ponto. Porém, esse intervalo que compreende entre o frame 1 e o frame 100, que vai do 2 até o 99, o próprio programa fará um processo de cálculos para criar movimentação como se fosse um desenho animado, quadro a quadro, do objeto se movimentando. Então, quando eu der o player de animação, o objeto se desloca em 4 segundos até o ponto em que se encontra aqui o segundo frame. Já vimos que essa distância aqui estabelece o tempo com que a execução da chave vai acontecer, da animação. Se quisermos agora fazer com que o objeto se desloque aqui para a esquerda, a gente pode dizer que no frame 200, que são mais 4 segundos, eu quero que o objeto agora esteja nesse ponto. Então, é necessário que eu venha aqui com o cursor na área, use o atalho ou use a opção Object, Animation, Insert Keyframe, ou então o botão direito, Insert Keyframes. Abrindo o menu, eu vou adicionar a terceira chave do mesmo tipo, Locations, já que eu só estou fazendo locação. Quando eu clico, veja que eu criei outra chave e foi gravada aqui nessa caixa de transformação. Então, se eu voltar do frame 1, o próprio programa se encarregará de fazer a animação básica utilizando as chaves de locação para deslocar o objeto. Posso fazer uma rotação do objeto em qualquer intervalo? Posso. Digamos que eu queira aqui que do frame 40 ao frame 160, o objeto sofra uma rotação pelo eixo X. Então, aqui no frame 40, o objeto está nessa posição. Eu posso vir aqui, usar a tecla I e dizer que dessa vez eu quero gravar uma chave do tipo Rotation. Observe que na barra de propriedades, quem vai ser gravado aí é a chave do tipo Rotation. Por estar na cor amarela, ela ainda não tem o fechamento da sua animação. Então, se eu vier aqui no frame 160, se eu quiser fazer uma rotação do objeto pelo eixo X, eu posso utilizar a rotação RX para rotacionar. Vocês vão ver que só o valor de X lá vai estar sendo modificado em rotação. Eu posso utilizar também o manipulador, utilizar o círculo vermelho, que é o eixo X. Eu posso também, pessoal, vir aqui na caixa de valores, modificar os valores aqui através dessa seta da direita ou da esquerda. Então, encostar o cursor no meio, pressionar o botão esquerdo e arrastá-lo para a direita ou para a esquerda para aumentar aqui a opção de rotação pelo eixo X. E aqui, simplesmente, eu posso, com o cursor na área, usar a tecla I, Rotation. Fecho a segunda chave. Então, eu retornando agora ao passo zero, além da chave de deslocamento, eu vou ter do 40 ao 160 uma movimentação também de rotação. Eu posso criar também uma chave de escala? Posso. Simplesmente, eu posso fazer com que o objeto comece desse tamanho e termine aqui no frame 220 pequenininho. Então, eu posso definir que, nesse ponto, eu quero utilizar uma chave de escala, que é o frame 1. Então, com o cursor na área, tecla I, Scaling. Eu adiciono, eu sobrescrevo sobre as demais chaves e venho aqui no frame 220. Nesse ponto, eu vou utilizar aqui, posso utilizar o S de escala, para diminuir o objeto, quero que ele fique desse tamanhozinho. Veja que somente os valores aqui de escala sofreram alterações e de dimensionamento. E agora eu posso usar, com o cursor na área, tecla I, Scaling. Pronto. Agora eu tenho três opções distintas. Deslocamento, rotação e, ao mesmo tempo, a movimentação de escala. Ah, mas isso é complicado. Por que é complicado? Porque eu teria que adicionar cada escala individualmente. Não tem problema, pessoal. Para a gente excluir todas essas chaves do nosso processo de animação, nós vamos voltar o nosso objeto para o prazo zero. Vamos, então, com o cursor na janela timeline, usar a tecla X. Veja que aparece a opção chamada Delete Keyframes. Nós podemos vir aqui, clicar em Delete Keyframes, para apagar todas essas chaves de forma automática. Ou podemos, também, selecionar a agulha, colocando em cada chave dessa, e aqui, individualmente, com o botão direito, nós vamos ter a opção de deletar o Keyframes. Eu vou deletar o Keyframes aqui de escala. Só que isso, eu teria que fazer de forma individual, em cada chave, colocando a agulha por sobre as mesmas. Então, isso daria, também, muito trabalho, se fosse fazer individualmente. Então, teria que vir aqui, onde tivesse o amarelinho, eu teria que vir e delete Keyframes. Então, pra poder fazer de forma rápida, eu venho aqui, com todas elas selecionadas, se não tiver selecionadas, eu uso a tecla A pra selecionar todas. Uso a tecla X e delete Keyframes. Veja que eu apaguei todas as chaves. O objeto, agora, se encontra nessa posição que aqui está. Eu vou dar aqui um clique no Select Box. Vou usar o S pra escaloná-lo. Uma forma que eu tenho de utilizar as chaves, pra não ter tantas chaves aqui ao mesmo tempo, é utilizar a chave do tipo LockHotScale, que já envolve as três transformações. Então, eu posso, aqui, no frame 1, dizer que eu quero o objeto nesse ponto. Usando a tecla I, LockHotScale, percebam que todas as chaves aqui foram gravadas. E se eu quiser que, no frame 100, o objeto sofra, digamos, um movimento até aqui, sofra uma rotação, posso selecionar aqui uma rotação em X e sofra também uma escala. Usando o seletor de escala, eu posso usar também a tecla S, que é o atalho, pra fazer o mesmo procedimento. Então, pra eu gravar essa segunda chave, com todas essas alterações que eu fiz, eu posso, novamente, fechá-la com o LockHotScale, onde eu vou gravar todas as chaves ao mesmo tempo. Vejam que agora eu só tive aqui dois conjuntos de keyframes. Quando eu der a animação, ele começa a rolar e diminuir e movimentar-se ao mesmo tempo. Concursou nessa área, o Alt A, desabilitar a seleção de todas as chaves, e posso, nesse caso, selecionar apenas essas chaves que estão aqui, ó, na esquerda. Então, eu posso vir com o Select Box aqui, ativo, ou a tecla B, que se for o caso, selecionar apenas essas chaves. Repare que somente elas ficaram em amarelo. E agora, com a tecla G, eu posso deslocar a mais próxima da primeira chave. Com isso, quando eu fizer o Player, observe que a animação é mais rápida. Esse distanciamento entre a primeira chave e a segunda vai fazer com que a velocidade da nossa animação, através das chaves, seja mais rápida ou menos rápida. Se eu deslocá-la com G para um ponto mais distante, quando eu quiser dar a animação em Player, o processo de animação vai ser bem mais lento do que o passo inicial. Se eu quiser, com a tecla G, aproximá-la, eu consigo fazer uma animação entre as chaves de forma mais rápida. Outra forma que eu tenho de adicionar chaves, além daquela da Object, Animation, Insert, botão direito, Insert, ou até a tecla de atalho, é vindo também nessa opção aqui de valores de transformação. Usando o botão direito, vocês vão ver que eu tenho como adicionar a chave diretamente pelo processo Insert Keyframes. Vamos agora fazer um procedimento diferente de transformação. Digamos que eu queira utilizar a transformação de cor do objeto. Então, eu vou selecionar o cubo e vou entrar no modo renderizado, clicando aqui na Viewport Shading, renderizado. Esse é o modo renderizado. Se eu vier aqui na opção de materiais, observem que a cor inicial desse material aqui, no modo renderizado, é uma cor branca. Se eu clicar nessa caixinha de cores e mexer o cursor sobre a caixinha de cores, percebam que o objeto lá, ele muda para a cor que nós definimos aqui. Vou mantê-lo na cor verde. Porém, eu quero que esse objeto, quando chegar aqui no frame de 160, esse objeto, ele já esteja com uma cor diferente, ou seja, ele vai mudar da cor branca, ou da cor verde, desculpe, para a cor que eu vou alterar aqui. Então, um dos passos iniciais é eu fazer o quê? Eu venho aqui na Timeline, já que essa é a cor inicial de propriedade do objeto, eu posso vir aqui na propriedade Base Color, usar o botão direito, e inserir um quadro-chave pertinente a essa propriedade de cor. Foi criado, e essa chave sobrescreveu as demais, que estão aqui em dependência. Então, aqui no frame de 160, vejam que o objeto continua um verde, só que aqui eu já quero que o objeto já esteja em uma cor diferente. Então, eu vou vir aqui em Base Color, dizer que eu quero ele em uma cor azul. Para fixar a chave da animação de cor, eu volto aqui com o botão direito, e insiro a segunda chave de propriedade. Isso é válido para tudo, pessoal, para propriedades de efeito, de partículas, etc. Então, quando eu der o Player, ele vai mudando do verde, até chegar no frame 160 com a cor já azul. Se eu quiser fixar ele agora para o frame 250, mudando a cor dele para o amarelo, eu posso vir aqui no frame 250, vir aqui na propriedade de cor, escolher uma cor amarela, novamente com o botão direito, eu vou adicionar uma chave por esse método, insert keyframes. Veja que agora o objeto começa verde, diminui, aí vai ficando azul, e de repente amarelo. Digamos que no ponto 200 aqui, eu já quero que esse objeto, ele sofra uma escala. Então, eu seleciono o objeto nesse ponto, utilizo o S de escala para aumentar o objeto para esse tamanho aqui, e nesse ponto eu quero que o objeto tenha a chave de escala gravada. Então, eu posso utilizar a tecla I, usar o Scale, ou posso, se quiser, com o cursor sobre a transformação de escala, clicar o botão direito, insert keyframes. Veja que agora, quando eu der a animação, o objeto, em vez de diminuir, ele diminui e depois vai crescendo, porque eu criei uma chave individualmente através desse processo. Está aí o recurso que nós chamamos de keyframes, que podem ser dúvidas para alguns que estão começando aí a computação gráfica e o próprio Blender 3D, e é um recurso muito utilizado para uma diversidade de softwares que tem similaridade de propostas relativas a edições, como o Blender 3D. Então, bom proveito, e até o próximo tutorial, quando eu puder disponibilizar de um equipamento aqui para poder estar fazendo o mesmo. Grato a vocês, obrigado pela paciência, pela compreensão, e até a próxima.